. . . Foi bom pra caramba, mano. A gente encontrou um time bom. E a gente ganhou uma... A gente teve um monte de vitória. Tipo, acho que a gente jogou, acho que seis partidas. Dessas seis partidas, acho que a gente ganhou três. Então foi metade. Foi bem pra caramba. Tranquilo. Realizaremos uma manutenção ao vivo no Overwatch 2 que deve demorar alguns minutos. Durante esse tempo, pode ser necessário reiniciar o cliente do jogo, tá? Beleza. Ganhei uma recompensinha aqui. Vamos ver o que eu ganhei. Beleza. Tranquilo. Vai incluir o meu. Peraí que já. Então, fica partida. Me parece que tá mais fácil pra achar a partida agora. Ó, tá com um contador de tempo ali. É. Peraí que takes a ser mais fácil de ver one. Peraí que tá indo a praini. É. Peraí que tá aí. Peraí que a gente abre uma imagem aqui. Peraí que não quer ter penso. Peraí que tá aí. Peraí que tá dano normal para nós. Peraí que tá claro que você tem coisa líchada que tá lá na outs. Peraí que tá ou seja mais claro que você tem coisaabb. Eu acho que tá indo hoje eu jutindo. Beleza, a previsão ali é que vai durar mais ou menos 4 minutos de busca. Enquanto isso, deixa eu ver, parece que eu ganhei alguma coisinha, uma medalha. Um desafio, desafio da semana, desafio diário, deixa eu ver o semanal. Cure um total de 52 mil, já curei 42 mil, eu tô quase completando essa missão. Tem algumas missões que parece que vai dar aquele dinheirinho do Overwatch, aquele que dá pra comprar os personagens. Ah, aqui. Acabou, Zé. Deixa eu ver, deixa eu ver que eu vou, tem um, a Divar, a Ulricha. Ih, como é? Tem ninguém jogando o Overwatch? Não, eu falei, a previsão de busca era de 4 minutos. Roadhog, Sigma, Winston, Reinhardt. Aê, partida encontrada. Anjo. A gente vê que tá demorando muito, uma das coisas que dá pra fazer também é selecionar mais de uma opção de personagem, tipo, um modulo, tipo, a gente tá selecionando um humano, mas dá pra usar duas ou três. Se a gente abrir mais opções, tem chance de a gente achar a parte mais rápida. Prepare-se para atacar. Ai, o Lazarento pegou o personagem que eu ia usar. O pé e a sorrida. E... Começar a dioriza. A força desíde em uma união. Meu coração tá forte. E meu gardo é afiado. Beleza. 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 Simetrinha. Simetrinha. Ah, como é que você se abaixa? Beleza. Beleza. Ó. Nem sabia que dá pra se abaixar nesses jogos. Não, se assim, um, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Tem que atuar o seu objetivo. Apoio. Fica pra trás dele. Segui barato. Vou puxar. Vou puxar. Vou puxar. Uma vez. Vamos. 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 Isso pode fazer! Bom... Não tem um caracias... O que é isso? Eu estou falando muito forte lá ou lá? Do lado dele Eu não sei Vou lá, vou pra lá Vou vir também, pra cá Macei 1, macei 2 Ae 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 Pegamos uma blitz Agora um poço Pegamos Beleza, capturamos Ae 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 Ai eu estou morrendo Ae Nossa, eu matei em 2 pra poder correr até isso Ae Eita, um cara aqui, ó. Teleporte materializado. Sortei o teleporte lá. Valeu. . Estou me chamando. . . . . . Minha força está no auge! Minha força está no auge! Minha força está no auge! E aí, tô vendo o portal. Foi de bala. Uhuhu. Nossa, meu Deus do céu. Fica em pé. Fica em pé do meu objetivo. A gata está indo a todo vapor. Ah, que graça que você tocou pela porta. A gata está indo a todo vapor. Tinha uma porta. Tchau, tchau. É isso! É isso! É isso! Assiste o seu destino! Infecto, Meteor! Desculpem na carga do dia! Ops! Carvalho! Boa! Vou trocar pra Diva! Vou trocar pra Diva! Agora vou empurrar um dano pro caramba! Hora de salvar o mundo! Bora lá! Ué, eu troquei pra Diva! Tô com uma porcentagem que eu tava antes! Olha que legal! Agora tá migrando a porcentagem! Deixa a porcentagem! Hum, deixa matar! Vem! 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 Começamos com uma vitória! Vamos ver a jogada da partida! Jogada da partida! Inimigo! Deusa... 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 Deusa fadas! Não! Deusa... Deusa da... Deusa da espada! Deusa... 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 Eu vou colocar... Tanque e suporte... Pra ver se vai puxar mais rápido. Não tem que perder... Você vê que ninguém... Quis manter aqui... É... E aí... Acha velho que calor! Caraca! A gente jogou quase com todo mundo do Xbox! A gente jogou quase com todo mundo do Xbox! Ah, a deusa da fada era do nosso time. Era? Era. Tava balanceado, era três Xbox de cada lado. Aí tinha dois que não dá pra saber de qual plataforma que é, porque se for PC e Playstation não vai dar pra saber, porque não aparece. Mas era três Xbox aqui e três Xbox de lá. Os caras tão balanceando até isso. Ah, encontrou a partida, parece. Ah, não. Indicação recebida. Alguém me mandou uma indicação. Pior, né? Deixa eu ver o resultado da última partida, porque eu olhei bem rápido. Dá pra me ver o resultado? Queria ver o resultado. Aqui. Ah, depois eu vou ver. Ah, mas foi bem, cara. Pô, morri só uma. Andrei pra cacete. Rialto. 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 É muito mesmo esse nome, mano. Rialto. Esse mapa tá mais fechadinho. Acho que eu desearia nesse aqui. Vamos atropelar todos. Sinto que vou me divertir bastante. Sinto que vou me divertir bastante. Interdição de partidos. Como é que eu despoidei os poderes, mano? Rialto. Ruma meio derrubada. Mas nós vamos conseguir. Nossa, tem um cara aqui na entrada. Três. Ó, acho. Beleza. Começando. Eles vão atorar. Acaiço do Colt. Pronta para mim. Manda lá. Tá sobendo o que. Sobrecarregado. Pobre. Acaiço do Colt. Tchau. Deixa eu ir também de ar. Não. Não é não. Tem ar. Então vai matando. Não. Vai! 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 Nossa! Que isso hein! Foi um dos dois aqui! Hã? Não! Cê te ajuda? Cadê o médico? Que tá aqui! Estou estendendo o tapete! Estou estendendo o manchão! Estou estendendo o manchão! Estou estendendo o manchão! Mané! A carga chegou ao ponto de controle! Vai! Estamos voando! Tô me voando! Tá bem legal! Estou chegando! E aí, gente. 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 Rota 14 minutos 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 Rota 15 minutos 3 3 6 7 7 9 10 10 12 Ah! Quase que eu mato ele dessa vez! Tô reaprimindo agora! Tô reaprimindo! Tô reaprimindo! De volta à luta! Tentação! E aí E aí E aí Ai, caralho, tô no meio cruzado. Ô, que merda, hein? Acho que eu vou mudar de personagem aqui. Você não pode escapar da morte. Engraçado. Tô tomando corta. Tô tomando corta. Tô tomando corta. Tô tomando corta. Puta, só sobrou eu vivo, vou morrer. Morrei. Aniquilação. Poxa, eu tô com uma skin agora que eu vi. Nem tinha visto que eu tava com uma skin. É o primeiro que falhou. Terei. Tô com uma skin mó aleatória, mano. Nem lembro que é que faz isso. Certo. Tô parecendo o pistoleiro do Smith, mano. Cadê você? Pesos mortos ficam para trás. Não tô chegando se ele caiu. Tô parecendo o pistoleiro do Smith. Fiquem juntos. Deixa que é o tampo. Cinco, quatro, três, dois... Certo, eu vou sair aqui na frente. Vou tirar um pouquinho então. Vai lá. Tô aqui. Meu obelisco de cura tá aqui. Se aproxima. Se aproxima. Sem ascensão. Toma um objetivo. Quem vai chegar junto? E tem uma gente não me derrubou, vai! Um gol de pulo. Um gol de pulo. Descubar um gol de pulo. Os inimigos%. Qualquer vez. Ou seja, ai que desce.. Um gol de pulo. Essa config não ficou boa não Um rastro de morte Mergulhado nas sombras A coalescência das sombras A morte caminha novamente Vou voltar para o supor de bola Eu consegui chegar O objetivo está em minhas mãos Chegou muito perto Eu estou em chamas Vem para cima, vem Alguém me ajuda aqui com o nicho, ele é muito rápido Estou chegando, vai demorar um pouquinho Tem muitos deles, cuidado Temos que esperar um pouquinho Temos que esperar um pouquinho Temos que esperar um pouquinho Temos que levar Eu vou utilizar uma live aqui que eu perdi agora Tempo extra Tem que entrar lá agora Tem que ser agora Ah, que mentira, mano Eu otei, cara Deixa eu togar minha config aqui Essa config é muito ruim Porque não dá pra mim usar o convite Eu vou mirar o meu tempo com essa rufa Cara, é rainha adianta pra caramba Nossa, eu não entendi essa skin também, mano Que entrou pra um personagem Moleatória essa skin Deixa eu ir lá no rip Vai ter colocado por acidente essa skin Viajando para Dorado Tá aqui, não tô falando, mano Só, só, só meme, só Só meme É busan Durado Selecione seu herói Rui alto Meu Deus Em meio a discórdia Encontraremos a tranquilidade Cuidem-se Cuidem-se Tudo está indo como planejado 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Vou tentar matar o fort Vou tentar matar o fort Abatei o robô Encoste, encosta. Nossa, a gente morreu pra barba. O fracasso é aceitável. A desistência não é. Seja inteiro mais uma vez. Acho que esses carácter eu joguei a equipe, hein, velho. Tem chance. Recuo um pouquinho que você tá sozinho hoje. Nícia tá quase morrendo. Ai, cacete. A verdadeira força nem sempre está na vitória. Tá nem parado de morrer. Eu cresci em mim. Kendi está com você. Ai, vem, eu desculpa. Ai, vem, eu desculpa. Voltei, voltei. Voltei, voltei. Eu não estaria com a minha mãe, miss. Eu encontrarei a chave. Você chamou? Ai, lutei aqui no garefado. Que merda, hein. Eu tenho um momento de dar uma melhoria. Eu não estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Manda bala. Estamos em ter vontade. Cuidado! O túmulo à guarda. Você não pode fugir por mim. Rápido como o véu. E o recurso como lâmina se tem. O túmulo à guarda. Que maçante. Vambora, vambora. Que merda. Ai, cacique. Agora, eu não recomendo isso. Serra, os caras que tuja. Você não me metra! A minha vontade. É alegria. É alegria. É alegria. Está alegria. É alegria. É alegria. É alegria. É alegria. É alegria. Passageiro, cadá, gente, no time. Jogada da batida, cadê? Siga. e eu acho que eu vou mudar minha função em e é só meter no suportezinho é só tá compacto não acho deixar expandido e deixar transparente tá aí é melhor é partida encontrada não bane prepare-se para atacar bora pode brasileiros eu vou de um misto beleza e aí e aí e aí e aí e os mortos ficam para trás e aí 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 o VAN e aí E aí Pera que isso eu tô tomando mentira eu tô morrendo velho Agora Fui pra cá Mano esse cara que tá em cima do prédio Ele tá todo importado ele tava sentindo na gente e ele tá morrendo Você é o único que consegue chegar aí Ah eu fui de bala Tem dois caras lá no prédio em cima Não tô deixando eu avançar Não tá deixando eu avançar Não tá deixando eu avançar Eu vou avançar também, velho. Engraçado. Me sinto ótimo. Não dá pra diga, mano. Tá foda. De mobilidade bem. Que porra que é isso? Cara, eu tomo uma flechada desse filha da puta, velho. Ah, a flechada é carregada dele, causa o nome do cacete. Não solta dando, literalmente, ele matando. Uma flechada dele. Então você vai rodar. Eu não cache. É. Eu vou cair. O que é isso? Você viveu um cara aqui? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto